Não há o que regar, não há o que regar, neste meu pital, neste meu pital, não há o que regar, não há o que regar, neste meu pital, neste meu pital. Vá se ao leitor do homem sem direitos, suas flores mortas já não têm efeito. Resta-me, resta-me nada a fazer. Ainda que eu tenha o tesouro ao peitor, resta-me, resta-me em adoecer. Resta-me, resta-me, resta-me. Resta-me, resta-me, resta-me. Resta-me, resta-me, resta-me. Resta-me, 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 resta- Sol que acender neste cruzeiro, neste cruzeiro, traga-me um veldo mais preto. Com amor, tendirem o meu segredo. Era meu, era meu o seu lugar. Não há o que regar, não há o que clamar. Não é meu quintal, não mais meu quintal. Amém. 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 Amém.